Eu sou a Norma Vilar, artista plástica. E eu sou a Lara Vilar. A Lara é minha sobrinha e ela está passando as férias aqui comigo. E nós preparamos uma aula para vocês. Nas últimas férias, que ela mora lá em Hortolândia, perto de Sumaré, Campinas. Nas últimas férias, a gente fez algumas molduras. Essas peças, a Lara modelou tudo de criação dela, de uma forma livre, toda modelada à mão. Essa daqui, a gente usou um carimbinho. Esse daqui também foi cortado com carimbinho. E aí, você acha que dá para usar em que essas peças que tem um furinho, Lara? A gente pode fazer pulseiras, colares, alguns acessórios, assim. Até chaveiros, né? Até chaveiros. No Natal do ano passado, várias peças que a Lara modelou em cerâmica. Eu queimei, ela se tornou cerâmica rígida. E aí, eu montei chaveiros e você deu de presente para a família, né? Aham. Colares, chaveiros, a família é boa. Para as meninas, colares e para os meninos, chaveiros. Isso. E para as mães, as tias, foram pulseiras, né? Aham. Foi super legal. Uma ideia bem interessante. E agora, nessas férias, nós vamos pintar. E nós iremos utilizar esses corantes. É um corante próprio para cerâmica. E depois eu vou ensinar a Lara a passar um esmalte transparente. Que depois da queima, ele fica em color. Enquanto ele está assim, antes da queima, ele é dessa cor, né? E depois ele fica em color, transparente. É isso mesmo. É assim, Lara. Para pintar com o esmalte próprio para cerâmica. Por exemplo, aqui foi feito com esmalte próprio. Nós vamos utilizar o corante próprio para cerâmica. Pincel de pelo macio. Posso pôr? Pode. E uma água para limpeza dos pincéis. Então, esses corantes, eles já vêm embaladinhos assim. Que você sempre agita antes de utilizar. Nós já agitamos. E ela colocou aqui um pouquinho do corante. O corante, se você deseja ele mais aquarelado, é só adicionar um pouquinho de água. Então, eu posso começar um pedacinho para você? Então, vem aplicando como se você fosse pintar normal. Se você gosta de uma cobertura total, você usa ele sem diluir. Entendi. E ele vai secar rapidinho. Depois faz de um lado, aí a gente deixa secar, faz do outro. Você pode pintar a peça inteira da mesma cor ou alternar com outras cores. Os corantes cerâmicos, que são esses aqui, existem assim de potinho. Existe um pozinho também, que você pode diluir com água. Pintei esse gatinho e esse salto. E aí eu vou passar outra cor agora. Agora, eu vou lavar o pincel. Pronto. Vou pegar um pano para secar. E eu vou começar com essa folha. Um pouquinho aqui no canto. E eu vou misturar um pouquinho desse. Eita. Aqui também, que é uma cor mais clara, né? E esse aqui é o bem mais claro. Eu estou usando um pouquinho de amarelo também. Para ficar mais essa cor de folha. Eu vou deixar secar, gente. E vou passar o esmalte transparente. Ele é meio verdinho assim. Tem corante comestível. Então, por isso que ele está dessa cor mesmo. E depois que queima, né? Ele fica... Todo transparente. Transparente. Se sempre, quando tem o furinho na peça, deixar o furinho sempre sem esmalte. Porque depois fica muito difícil abrir, depois da queima esses furinhos. É, e se passar o esmalte transparente, a gente pode pegar um pincel e colocar no furinho. E colocar no furinho. Isso, para abrir. Quem não sabe, a Lara tem sete anos. Desde os quase três aninhos, né? Dois anos e meio. Ela já brincava com argila. E ela se familiariza muito bem. E desenvolve trabalhos lindos. Essas peças aqui, esses bolzinhos, ela já modelou. Essa girafinha aqui, eu também fiz. E esse pote aqui, que está meio molhadinho, eu também já fiz. Eu vou falar como eu fiz esse pote também. Porque é uma coisa bem, bem, bem fácil de fazer. É só você fazer uma cobrinha, bem firme. E enrolando no pote. E você pode pôr um pouco mais de argila embaixo, para ficar um pote mesmo. Aí você pode tomar água, guardar pincéis. Isso. E tem uns nomes. Por exemplo, essa girafa, ela fez usando a técnica de beliscão. Que usa esse movimentinho da pinça dos dedos. E esse daqui, ela usou uma técnica, que é a técnica do rolinho. Que faz as cobrinhas, como ela comentou. E hoje, ela ensinou como esmaltar uma peça passando esmalte transparente. E como colorir usando os corantes. Eu gostei muito de ficar aqui, preparando essas esculturas. Passamos um tempo juntas também. Sim. Obrigada, Amos. Tchau. Tchau.